O que vai acontecer no novo episódio de Amor Lógica da Vingança? No episódio anterior da série, a festa de aniversário de Ezra foi arruinada devido a um mal-entendido. O bardo sentirá grande arrependimento e entrará em um caminho sem volta. Todos os convidados para a festa estarão de olho em Ozan. Não hesitarão em esfregar-lhe na cara a sua insegurança. Ozan lamentará muito seu erro e desejará voltar para casa e pedir desculpas a Ezra. Mas quando ele voltar para casa, não encontrará nem Ezra nem Atlas. Ezra irá recolher todos os pertences dela e do filho e voltar para a casa da mãe. Eles passarão por esse processo com muita dificuldade. Antes de continuarmos com o nosso vídeo, aqueles que dizem que Ozan se deve redimir gostam do nosso vídeo. Vamos ver quantas pessoas concordam conosco. Quando Ezra voltar para a casa da família, ela contará todos os fatos. Ela dirá que ela e Ozan se casaram pelo filho e que não conseguiram se amar. Ele vai pedir desculpas à sua família por todas as suas mentiras. Menekshe e Suleiman nunca deixarão a filha sozinha. Eles vão lembrá-la de como ela é forte. Ezra tomará uma nova decisão e dirá que não pode continuar o casamento e queira o divórcio. Ozan irá à casa de Ezra para se desculpar. Ezra não vai querer se encontrar cara a cara, então ela vai querer que Menekshe converse. O arrependimento de Ozan ficará visível em seu rosto e ele decidirá tentar de todas as maneiras fazer com que Ezra o perdoe. Ele ficará na frente da porta a noite toda e mesmo que congele de frio, não desistirá de sua decisão. Ezra não aguenta mais e vai descer e revelar tudo o que está dentro. Ele dirá que o que está acontecendo entre eles é por desconfiança e não há solução para isso. Ozan enfatizará que não desistirá da esposa e do filho e essa discussão será um prenúncio da reaproximação do casal. Ozan decidirá mudar e procurar uma solução para seu problema de raiva. Ele fará terapias calmantes com Musa e nos mostrará que fará de tudo para que Ezra o perdoe. Ezra começará a procurar uma nova casa e também iniciará negociações com um advogado de divórcio. Ozan enviará flores para Ezra para que ela o perdoe. Mesmo que Ezra esteja feliz com as flores, ela não baixará a guarda imediatamente e fará Ozan sofrer muito no processo. Quando a F recebe a notícia de que Ezra vai se divorciar, ele não desiste. Ele estará com ela nesse processo e tentará conquistar o coração de Ezra. Ezra e Ozan se reunirão para o encontro. Ozan pedirá desculpas a Ezra e F antes de iniciar a reunião. Mesmo que F o provoque, ele tentará se acalmar. Dois amantes continuarão a discutir entre si como cães e gatos. Vamos ver como eles vão superar esse problema entre eles. Chegamos ao final de mais um vídeo. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sininho de notificação para ser informado sobre novos trailers de episódios. Adeus.